O verso que nunca fiz Carrego dentro de mim Como se fosse estopim Nessa revolta infeliz De não dizer a que vim Com a pouca voz que me resta Já vem meu peito em motim Mentir pra mim que era festa O verso que nunca fiz Cabe tristezas de cor Tramas, torturas, suor Guerrilhas, sangue e fuzis Sabe as veredas mais largas No coração de quem sonha Sabe as lágrimas amargas Que a insônia aborda na fronha O verso que nunca fiz Cabe no canto da boca Nas reticências sutis De uma palavra tão louca Não sei quem foi que não quis E nem quem deu a louca Não sei se fui infeliz Ou se a alegria foi pouca O que você achou de se ver cantando? O que você achou de se ver cantando? Eu gostei de me ver assim Não é o meu forte não Mas você cantou bem Você sentiu que você cantou? Foi, foi O Evandro se segurou e tal O Evandro fez como é a dublagem Eu quero dizer o seguinte O Sérgio não canta mal Ele é mal acompanhado Eu achei mal barato Porque ele é altamente desafinado E eu acho interessante Que uma pessoa que compõe música Ele faz muito pouco Mas é um ótimo letrista E não canta Ele fala que ele cantando é um desastre Eu achei até que ele melhorou bastante Eu acho o projeto muito importante Até porque faz um trabalho Em cima da Baixada Fluminense E muitas pessoas desconhecem Que a Baixada possui tantos valores Ele disse que quem usa antena É televisão E só estava cobrando Da negra da vacilação O Checo bateu assim por esperma Só não vou lhe matar Pra não correr esse risco Meu barraco não é o rio de São Francisco Pra morar esse peixe vilão E tem mais o seguinte Vamos botar logo as cartas Na mesa Fico no barraco Você leva negra E essa tiranha brava Eu não quero mais não Ele disse que quem usa antena É televisão E só estava cobrando Da negra essa vacilação Ele disse que quem usa antena É televisão E só estava cobrando Da negra essa vacilação É a coisa mais importante Porque na realidade O pagamento do compositor É a presença do público E tal Ser aplaudido junto com o público E tal Isso é que é maravilhoso Então Isso aí é difícil O cara vê o compositor Fica no anonimato Aparece muito mais O cantor do que o compositor Agora esse projeto Está mostrando o compositor Então é muito importante Fala mais alto o coração Quando se trata da mangueira Até a mágoa encondida Fica esquecida Quando chega o carnaval E sempre que desce o morro Cantando Vai semeando amor No seu cantar E lá no seio Da cidade Derrama a felicidade Que cultiva de raiz E quem aprendeu A ser mangueira Também aprendeu A ser feliz Muito feliz E quem aprendeu A ser mangueira Também aprendeu A ser feliz Ela é meu peço de pamba Minha linda cinderela Sem menosprezar ninguém Abaixo de Deus É ela É ela É ela Sem menosprezar ninguém Abaixo de Deus É ela É ela É ela Sem menos pressa a ninguém Abaixo de Deus É ela Falar mais alto Muito obrigado E o que me faz vir Essa coisa bonita Dessa moçada maravilhosa Levando esse som, entendeu? Eu gosto muito de samba Eu gosto muito de música E acho que a gente tem que valorizar O que é nosso, o que é da nossa cultura E o Rio de Janeiro tem isso A gente tem o samba Acho que vale a pena a gente ver aqui E conferir quem são essas figuras Ver quem é, porque muitas vezes você conhece um samba Você conhece uma música E você nunca viu, você conhece a Clara Nunes Que canta aquela música Mas você não conhece, por exemplo, o Romildo Como apareceu, entendeu? Quem é o Romildo? Então eu acho que mata essa curiosidade E descobrir quem é que realmente está fazendo essa história Bonita que é dessa música Que é do samba, desse ritmo bonito Vai lá em casa buscar Sua mulher Ela é muito mal acostumada Ela gostou Ela gostou da mobília Do meu quarto Não quer mais sair da minha casa Se fosse caprichosa A preguiçosa não quer fazer nada Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa A preguiçosa não quer fazer nada Se fosse caprichosa Vai lá em casa buscar Vai lá em casa buscar Vai lá em casa buscar Sua mulher Ela é muito mal acostumada Ela gostou Ela gostou Ela gostou da mobília Do meu quarto Não quer mais sair da minha casa Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa A preguiçosa A preguiçosa não quer fazer nada Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa A preguiçosa não quer fazer nada Não quero mais essa nega Levar ela se quiser A roupa empilhada no tanque A nega fazendo a unha do pé Não quero mais essa nega Nem que ela venha coberta de ouro Ela é dose pra leão É a imagem do cão É um chifre de touro Vai lá em casa buscar Vai lá em casa buscar Sua mulher Ela é muito mal acostumada Ela gostou Ela gostou Ela gostou da mobília Do meu quarto Não quer mais sair da minha casa Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa Ainda vai lá É preguiçosa E não quer fazer nada Se fosse caprichosa Se fosse caprichosa Ainda vai lá É preguiçosa E não quer fazer nada Essa nega se viveu No tempo da escravidão Vivia com as costas marcadas Pelo cifote do patrão É mentira É conversa fiada Essa nega Essa nega é de abarcar Mas de repente Pode fazer Pode estar lá Do meu lado Vai lá em casa buscar Vai lá em casa buscar Sua mulher Ela é muito mal acostumada Você pensou em prejudicar Alguém que só lhe quis fazer o bem Pode juntar os seus trapos Pois aqui neste barraco Não és mais ninguém Já engoli os seus sapos No meu bolso Tu não levas Mas nenhum me tem Você pensou Você pensou Em prejudicar Alguém que só lhe quis fazer o bem Pode juntar os seus trapos Pois aqui neste barraco Não és mais ninguém Já engoli os seus sapos No meu bolso Tu não levas Mas nenhum me tem Saia toda sexta-feira Com a grana da feira Ia farrear Chegava na segunda-feira E ainda pedia Pra ir o cavalo Mas um malandro esperto Tudo viu de perto Me aconselhou Compadre numa galoveira Que eu vi sua nega De pomba ouro Você pensou Você pensou Em prejudicar Alguém que só lhe quis fazer o bem Pode juntar os seus trapos Pois aqui neste barraco Não és mais ninguém Já engoli os seus sapos No meu bolso Tu não levas Mas nenhum me tem Pela frente Pela frente era uma santa Mas a falsidade Era seu defeito Eu juro que não merecia O que ela fazia Não é direito Dedicado por um trabalho Fazendo bisquete No fim de semana Para no final das contas A nega ter fama De ser leviana Você pensou Você pensou Em prejudicar Alguém que só lhe quis fazer o bem Pode juntar os seus trapos Pois aqui neste barraco Não és mais ninguém Já engoli os seus sapos Do meu bolso Tu não levas Mas nenhum me tem Do meu bolso Tu não levas Mas nenhum me tem Do meu bolso Tu não levas Mas nenhum me tem Além do arco-íris O mundo é mais belo Tem tanto castelo Suspenso no ar Além do arco-íris O tempo É sem pressa Pois nada começa Nem pode acabar Além do arco-íris Até mesmo o sonho Não fica tristonho De ser sonho só Além do arco-íris A lua é mais cheia E o sol pela areia Espalha ouro em pó Além do arco-íris As nuvens não correm Os rios só morrem Nos braços do mar Além do arco-íris Não tem céu deserto E o longe É mais perto Que qualquer lugar Além do arco-íris Mais livre e descalça A vida é uma valsa Falando de amor E o próprio arco-íris A gente até acha Que dorme na caixa De lápis de cor Muito, muito Esse é o Sérgio Esse é o meu amigo Sérgio Vai, quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai Somente os velhos As mulheres E as crianças Ficam a esperar Os homens fogem Nas estradas Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai Não sei como é que vai Somente os velhos As mulheres E as crianças Ficam a esperar Os homens fogem Nas estradas Não sei como é que vem É carta, vem Não sei como é que vai É carta, vai É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai Olha e vai É carta, vem Uma farofa feita da massa Uma farofa feita da massa Do gigilim Não se aveste de mandar dinheiro Deus é brasileiro E cuida aqui de mim É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem É carta, vem É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai É carta, vai Quando é que vem? É carta, vem Não sei como é que vai E a carta vai, quando é que vem, vem, não sei como é que vai E a carta vai, quando é que vem, e a carta vem, não sei como é que vai É isso aí, obrigado! Valeu! Esse projeto pra mim foi uma surpresa, eu não tinha ouvido falar por alto, mas não tinha conhecimento total desse projeto E quando o meu amigo Paulão, que é arranjador, vilonista também, me chamou pra fazer esse trabalho aqui Eu fiquei altamente satisfeito, porque eu vim tocar num museu, e eu não esperava tocar num museu Mas eu tava apresentando o nosso cultural, e nós precisamos disso, né? O país tá sem cultura, o país tá pobre em cultura, pobre de tudo, de educação, de saúde, e a gente precisa disso E cultura acho que traz tanto educação como saúde, tudo Um povo sem cultura não tem memória, não tem nada Como é que tá a situação do samba, na sua opinião? Ah, a situação do samba, pra mim, na opinião, agora tá legal, porque a gente tá escutando, não é só o samba, eu digo a música em geral, né? Nós estamos escutando muito mais música brasileira do que, pô, há 20 anos atrás Eu tenho 40 anos de idade, e quando eu tinha 20, eu escuto 80% de música americana Não que eu tenha nada contra a música americana, até gosto da música, música universal Mas nós estamos escutando música brasileira, as nossas crianças estão escutando música brasileira Tem uma coisa, tem uma, 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 tá mantendo uma raiz da coisa, né? Seja ela boa ou ruim, mas tá escutando música brasileira, e que tem que escutar Ouça a música americana, vai ouvir, tudo bem, mas tem que escutar música brasileira também Nós moramos aqui, né? Que bevenga um ré maior Então, em homenagem a Clara Nunes, eu vou cantar uma música minha Que é da Ivone, Ivone Lara, minha parceira Que a Clara Nunes gravou No ano da graça de 1975 Chama-se Alvorecer Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou Da noite O cansaço A incerteza Lá se vai Na beleza Desse lindo Alvorecer E esse mar em revolta Que canta na areia Qual a tristeza que trago em minha alma campeia Quero solução, sim Pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito Que vem da alvorada Não é meu grito aflito Pela madrugada Tudo é tão suave Liberdade em cor O refúgio da alma vencida Pelo desamor Refúgio da alma vencida Pelo desamor Mas olha Olha como a flor se acende Todo dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança aparece O que me restou O que me restou Da noite O cansaço A incerteza Pelaô Mãe E o cabelo Mãe 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 C pipeline Mãe Mãe C cured Qual a tristeza que trava em mim a uma campeia Quero solução, sim, pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito que vem da alvorada Não é meu grito aflito pela madrugada Tudo é tão suave, liberdade em cor O refúgio da alma vencida Eu diz amor, refúgio da alma vencida Eu diz amor, refúgio da alma vencida Eu diz amor Eu diz amor O português estava aqui no rio há dois dias Passou na porta da igreja do bispo Macedo Universal e na hora daqueles gritos O português perguntou ao cavaleiro O que é que houve? O cavaleiro falou Jesus está operando esse porro sem anestesia Também uma galinha Uma galinha foi atropelada com três pintinhos E aí ela foi para o céu Mas um dos pintinhos era molenga mesmo Aí ela chegou no céu com dois pintinhos Falou com o São Pedro São Pedro permitiu a entrada Daqui a pouco chega o pinto mole Conversou com o São Pedro São Pedro barrou Moral Pinto mole não entra nem no céu Acreditar Eu não Recomeçar Beleza E a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra Eu disse acreditar Acreditar E não Recomeçar Jamais Jamais Que a vida foi em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra Eu Não sei Se você me enganou Pois quando você tropeçou Não viu o tempo que passou Não viu que ele me carregava A saudade lhe entregava O aval da imensa dor E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Você me traz E eu Que agora Moro nos braços da paz Ignoro o passado Que hoje você me traz Acreditar Acreditar Eu Não Recomeçar Jamais Minha vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Pra Atrás Minha vida foi Em frente Você simplesmente não viu que ficou Atrás Agora aqui Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai mostrar Vai mostrar essa saudade Sonho meu Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu Do meu céu a estrela que já se perdeu A madrugada fria Só me traz Melancolia Sonho meu Eu sinto o canto da noite na boca do vento Fazer Fazer a dança das flores no meu pensamento Fazer a dança das flores no meu pensamento E traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor O samba que mexe o samba que mexe o corpo da gente É o vento vadio embalando a flor Traz a pureza de um samba Sentido marcado de mágoas de amor O samba que mexe o corpo da gente É o vento vadio embalando a flor Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho Outra vez Sonho meu Sonho meu Vai buscar Sonho meu Vai mostrar esta saudade Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu Do meu céu a estrela que já se perdeu A madrugada fria sobe atrás Melancolia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Pra acabar Sonho meu Sonho meu Vai buscar quem mora longe Sonho meu Vai buscar quem mora longe Vai mostrar esta saudade Sonho meu Sonho meu Com a sua liberdade Sonho meu Sonho meu Do meu céu a estrela que já se perdeu A madrugada fria sobe atrás Melancolia Sonho meu Sonho meu Sonho meu Sonho meu Eu disse eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Eu vim de lá Pequenininho Fiz eu vim de lá Pequenininho Alguém me avisou Pra pisar nesse chão devagarinho Sempre fui obediente Mas não pude resistir Fui numa roda de samba Que juntei minhas bambas Pra me distrair E quando eu voltar na Bahia Terem muito o que pensar Papadrinho não sei sangue Que eu nasci no samba E não posso parar Por me chamar Eu estou aqui O que é que há? Me chamar Eu estou aqui O que é que há? Me chamar Eu estou aqui O que é que há? Me chamar Eu estou aqui O que é que há? Obrigado! Obrigado. Eu nasci depois. Mas acontece o seguinte, o meu irmão, ele já era a carisma dele, né? Como compositor, que realmente... Opa caramba, olha. Sarabanda, ele...